Bom, nós estamos a apresentar uma moção de estratégia global ao Congresso do Partido e o objetivo é muito claro. Nós, através desta propositura, queremos contribuir para uma reflexão no interior do Partido Socialista, de maneira que o Partido Socialista possa delinear uma estratégia política não só para o país, mas também que influencie toda a Europa dentro do quadro do socialismo democrático, de maneira a proteger os Estados-membros, o nosso país, destes ataques especulativos que estão a suspender um conjunto de direitos laborais e direitos sociais. E nós entendemos que isso não se coaduna com os princípios e os valores do socialismo democrático e do Partido Socialista. Por isso, esta reflexão é preciso, é necessária no Congresso, de maneira que o Partido Socialista volte a agarrar as grandes bandeiras de um conjunto de causas sociais que estão a perder não só no país, mas também em toda a Europa. Tudo fruto de um conjunto de imposições que vêm do exterior, que querem tentar comandar a governação da própria Europa e desmantelar um sonho europeu de uma sociedade coesa, promover o célebre princípio da coesão social que tanto nós desejamos e sonhamos com a construção da União Europeia. O que é um direito de alerta do Partido da Estrutura Regional, sendo que não é ouvido pelo PS Nacional? Bom, nós, tal como qualquer outro grupo de militantes, temos essa possibilidade de contribuir com as suas reflexões, com as suas ideias no Congresso. E o que nós queremos é exatamente isso, debater ideias no Congresso, ideias novas, para ultrapassar esta grande crise que nós estamos a atravessar. Porque entendemos, como disse ainda há pouco, que há uma pressão externa de um conjunto de mercados financeiros que está a condicionar a vida da Europa e dos europeus, dos portugueses, e nós entendemos que os governos têm de ter aqui um conjunto de estratégias para se proteger dessas tentativas para nos atacar. O Partido Socialista não tem toda essa estratégia e não deixar cair as bandeiras sociais? Eu acho que não é diminuindo ou suspendendo direitos conquistados, laborais e sociais, que nós vamos resolver os problemas da crise. Entendemos? Está aos olhos de quem quer ver. A crise está a crescer a cada dia que passa. E entendemos, nós, Partido Socialista, no quadro dos nossos princípios e valores, que uma sociedade que gera pobreza e uma economia que gera desemprego não é, seguramente, o que nós desejamos. Não é o que o Partido Socialista deseja e não está de acordo com aquilo que nós temos vindo a lutar desde a fundação deste partido, que foi sempre um partido de causas sociais. E nós compreendemos a dificuldade que os Estados na União Europeia e o nosso país têm para enfrentar essa ditadura dos mercados. É uma autêntica ditadura dos mercados que quer condicionar a vida da governação dos diversos Estados-membros da União Europeia. E nós temos de nos preparar para nos proteger disso. Essa ditadura dos mercados pode ser comparada com o gigante Adamastor e o Partido Socialista. O socialismo democrático em toda a Europa tem de criar condições, tem de ter coragem para enfrentar essa ditadura dos mercados. Esse gigante Adamastor e contornar o cabo da boa esperança. E é isso que nós vamos, através da nossa moção de estratégia global no Congresso, promover esse debate de ideias e incentivar o Partido Socialista a delinear uma estratégia que vá neste sentido, de maneira que o Partido Socialista e todo o socialismo europeu possa se afirmar como o grande defensor dessas causas sociais que se estão a perder fruto de uma especulação. O objetivo é derrotar José Sócrates? Diga. O objetivo é derrotar José Sócrates? Não, repara. Não vale a pena estarmos aqui a colocarmos as questões no âmbito da governação. Acho que o importante é, neste momento, refletirmos o Partido, porque os congressos são momentos de refletição, são debates de ideias que devem acontecer naquele espaço. E, por isso mesmo, o Partido Socialista tem uma responsabilidade histórica na construção da União Europeia e também na fundação dos alicerces democráticos e do Estado Social em Portugal e não se pode esquecer disso, não se pode desviar, tem de refletir e tem de encontrar soluções para os grandes problemas. É mais uma tendência para debatir ideias do que para chegar à liderança. Bom, eu acho que essa questão está mais ou menos já esclarecida aos olhos de todos. Todos nós sabemos quem será o futuro secretário-geral. A candidatura ao secretário-geral advém de uma imposição estatutária. Para mim, o que mais importa é a discussão de ideias, é trazer este contributo da Madeira, dos socialistas madeirenses. Uma moção de estratégia global tem uma força que uma moção de estratégia, uma moção setorial não tem. E é precisamente uma reflação de muitos socialistas, não só, é evidente que eu falo com muitos camaradas meus por todo o país, mas uma reflexão também dos socialistas madeirenses que sofrem muito naquela região autónoma da Madeira e que sabem exatamente o que são, o que sofrem muito e sabem muito o que são dificuldades para podermos fazer valer as nossas propostas sociais, as nossas ideias e nós queremos trazer esta reflexão para o espaço nacional porque entendemos que desta forma vamos ajudar o próprio partido a nível nacional a se libertar de um conjunto de amarras, de pressões que procuram injetar um conjunto de receitas neoliberais para resolver esta crise. Não é com receitas neoliberais que nós vamos resolver esta crise. É tendo coragem de enfrentar essa tal ditadura dos mercados financeiros. É tendo coragem para enfrentar as pressões dos especuladores financeiros, dos próprios bancos, porque não se compreende como é que em altura de crise profunda, em que a população está a sofrer, em que há um desemprego crescente, em que a economia está cada vez mais enfraquecida em diversos domínios, que os bancos, as petrolíferas continuam a ter estes lucros obscenos em tempo de crise. É a altura do Partido Socialista dizer basta e lançar um imposto extraordinário sobre os bancos, sobre as petrolíferas e fazer com que esses que são os responsáveis pela crise paguem a fatura da crise também e não lançar só este ónus, este sacrifício para as pessoas e para os trabalhadores, porque esses não são seguramente os responsáveis por esta crise que todos nós estamos a viver e acho que é necessário lançar este grito de alerta para dentro do Congresso, de maneira que o Partido Socialista possa ser um grande bastião na defesa dos interesses do país como desígnio em si mesmo, mas também na defesa de um conjunto de causas sociais que foram sempre as nossas e que, ao longo da história, nós demonstramos que fomos o partido que mais defendeu a nível político em toda a Europa este ideal europeu de maneira a conseguirmos uma coesão social e económica, mas que haja, acima de tudo, uma justa distribuição da riqueza. Eu quero dizer também que, como disse ainda há pouco, há um conjunto de pressões do exterior que querem suspender um conjunto de direitos laborais e sociais, que nós entendemos que não é a solução para a crise, isso é um problema que vai se adensar ainda mais junto das pessoas, vai criar ainda mais dificuldades junto das famílias, vai gerar menos poder de compra junto das famílias e dessa forma vai criar ainda mais problemas económicos. E, por isso mesmo, o Partido Socialista tem de criar uma estratégia política, como disse, para obrigar aqueles que são responsáveis pela crise a pagarem a fatura da crise. Já disse os bancos, as petrolifas, mas poderia dar mais exemplos, como, por exemplo, os vencimentos de gestores de empresas públicas e privadas, que são autênticos escândalos. São vencimentos imorais, tendo em conta o sacrifício que nós estamos a pedir a todos os trabalhadores portugueses. Não é aceitável, por exemplo, que o Presidente ou o Governador do Banco de Portugal ganhe o dobro do que o Presidente da Reserva Federal Norte-Americana. E nós estamos a comparar economias, estamos a comparar países completamente distintos. E aqui em Portugal temos o Governador do Banco de Portugal a ganhar o dobro do que o Presidente da Reserva Federal Norte-Americana. Isto é um escândalo. E as pessoas não compreendem isso. E o Partido Socialista não compreende. O PS não compreende isto. E nós temos de ter coragem para enfrentar estas porções, estas medidas que estão, de facto, a dificultar cada vez mais a luta do próprio Partido Socialista na base daquele que é o seu ideal consubstanciado no socialismo democrático que nós defendemos para toda a Europa.